A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-vindo a Uncom. Estamos de volta com mais um vídeo. Neste vídeo vou-lhe ensinar a fazer esta Zerbatana aqui, que vai servir para disparar nardes deste género aqui. Para fazer isto vai necessitar de uma cartolina ou de uma folha de impressão A3. Vamos a isso? Então, para começar a construção da nossa Zerbatana em papel, vamos utilizar um cabo de cartolina neste caso, vou utilizar uma folha A3 e vamos ter que enrolar se tiver, por exemplo, um tubo de cola ou um tubo do cabo de uma vassoura utilize-a como auxiliar para enrolar o papel desta forma assim que tenha atenção que a cartolina mesmo fica à direita repare sempre aqui nos cantos sempre que possível indireita a cartolina agora agora que tem a cartolina em um lado vamos prendê-la com uma fita-pal aqui no centro e agora pego aqui também nos cantos aqui tem agora o que vai agradar na fita-cola vai para uma tira por cima destes vinhos aqui vamos lá 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 E aqui tem. Agora, muito importante é que reforce os cantos todos com mais fita cola ainda. Ou seja, meter aqui na vertical umas poucas tiras até ver que o rolo está mesmo seguro. Pronto, e aqui tem. Confirmo também se não existe nenhuma fura aqui entre a cartelina. Agora, vai pegando esta extremidade aqui e vai reforçá-la toda com fita cola à volta. Isto para não entramos em contacto com o papel quando usamos a boca para projetar o dardo. Para isso, vai então agredar um pouco de fita cola. Cala para assim. De fora, depois para dentro. Isto à volta do tubo inteiro. Agora que refestiu esta parte aqui com a fita cola para o papel não ficar úmido quando colocar aqui a boca, vamos colocar um pouco desta fita adressiva aqui, nesta ponta. Isto para que saiba qual é que é a extremidade onde vai poder assoprar. Desta forma não se engana e não começa a assoprar deste lado e começa a estragar o papel. E aqui tem a sua azarbatana. Agora vamos experimentá-la com um dardo. Como podem ver, a azarbatana funciona com o dardo que usamos e com muitos mais. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de subscrever ao nosso canal e visite-nos também em www.uncomo.com.br. Tchau. 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 Tchau.